E aí pessoal, o que vocês vão ver agora é muito grave, crime de xenofobia e tem nosso total repúdio. Eu só vou colocar o vídeo aqui como forma de denúncia, mas de forma alguma nós compactuamos com esse tipo de comportamento que é criminoso. Vou postar esse vídeo para que o sujeito possa ser identificado pelas autoridades e que responda pelos seus crimes. Lembro que aí os conhecedores da lei podem até me corrigir se eu estiver enganado, até agradeço. Mas lembro que ninguém pode ser obrigado a produzir provas contra si mesmo. Mas nesse caso, esse sujeito aí, ele fez de livre e espontânea vontade. Então cabe nós tentarmos identificar onde é que esse sujeito mora e denunciá-lo às autoridades. Vê aí comigo. O estado do sul, se não fossem nossos impostos, eles provavelmente não, com certeza não tinham bolsa lá. Então é o cara que você dá o pão para ele e te devolve o prato cheio de merda, entendeu? Essa é uma realidade. O nordestino, por natureza, ele é corrupto, né? Se você chega lá com cem reais, eles por dinheiro eles entregam até a mãe para você. Essa é uma realidade. O nordestino, por natureza, ele é corrupto, sim, por natureza. Haja vista que o seu Flávio Dino está aí, ó. Sumiu com milhões de respiradores e até agora está rolando lá. 277% o nome dele rolando também dentro dos autos da Lava Jato, com o Aldebrecht. Bom, pessoal, fico por aqui. Amanhã vou mostrar a vocês quem é e o que representa o relator da CPI do MST. Por favor, inscreva-se, carrega no like e ativa as notificações para que o nosso canal se torne relevante na plataforma. Muito obrigado. Abraço. Abraço.